Tela de sucessos. Oferecimento... Este filme vai apresentar cenas de violência. Pult. 1. Uma massa à matéria em forma suave e úmida. 2. Uma revista ou livro contendo assunto violento e sendo caracteristicamente impresso em papel grosseiro e na... Vai começar a temporada 98 da Fórmula Mundial. E o primeiro desafio é o Grande Prêmio de Miami. No serviço de Homestead, os motores vão roncar. Os pilotos brasileiros ficam fundo na briga pela vitória. Grande Prêmio de Miami. Narração Celso Té. Comensário Celso Miranda. Com visado especial Emerson Fittipaldi. Domingos, dia 15 de março. Fórmula Mundial. Só aqui no SBT. Oferecimento... Sharp. Eletricante como a vida. Conto 300. Pequena por fora. Grande por dentro. Forte Car. O carro do ano 98. E Teixaco. Um mundo de energia. Esse é o número do Itaú Seguros Resolve. Um telefone que informa aonde comprar e tira qualquer dúvida sobre seguro. Mas a gente não escolheu esse número assim, à toa, não. Foi tudo pensando em você. Quer ver só? 0800 porque é de graça. Gostou, né? 16 porque é o horário que você gostaria de sair do trabalho. E 44 é a idade que aquela sua vizinha de 48 disse que tem. Itaú Seguros Resolve. Tudo sobre os seguros Itaú. Num só telefone. Fique ligado. Sela de sucesso. Vão passar. Sábado Legal Novo Mundo. O dia que os preços caem pra valer. Refrigerador Electrolux. 311 litros. Apenas 10 de 59 reais. Sem entrada. TV Cepso Chiba. 20 polegadas. Só 10 de 39 reais. Sem entrada. Vídeo cassete fio com 4 cabeças. Apenas 10 de 33 reais. Sem entrada. Sábado Legal Novo Mundo. Amanhã numa loja Novo Mundo perto de você. Os que conhecem Goiás e se apaixonam pelos encantos dessa terra sabem. E ser goiano é um estado de espírito. Que beleza que eu senti a hospitalidade de um povo que preserva os laços familiares, valoriza o trabalho bem feito e se enxerga o seu filho. É fantasiante. Por tudo isso é que eu me sinto goiana de coração. Com o privilégio de ser também apaixonada pelo arroz do salto. Limpar frisos e azulejos é a dose. A gente tem que fazer um coquetel de vários produtos. Mas agora chegou o brilhante casa com clorogel. Com alto poder de limpeza. Clorogel dissolve a gordura e destrói as partículas sólidas que formam a sujeira. Brilhante casa pode ser diluído ou aplicado direto a mão. Isso merece um brinque com esse coquetel. Brilhante casa. Tudo o que você precisa para uma limpeza brilhante. Aprecie a ser brilhante. As lojas brasileiras têm mais de 70 lojas em todo o Brasil e sempre com as melhores ofertas. Aqui tem pretos baixos, qualidade e a maior variedade. Atenção, o domingo legal vai começar a uma e meia da tarde. Rodolfo e E.T. aprontam mais uma. Eles vão acordar a Sheila. Rick Martin no Brasil com Ogubu. Uma entrevista com Jean-Claude Van Damme exclusiva. A festa de lançamento do vídeo da Sheila com cenas inéditas. Vatoré, Falcão e Pedro de Lara enfrentando as pelinas da banheira. E arrebentando a companhia do pagode. E Eliana, domingo legal. Excepcionalmente a uma e meia da tarde. Estamos de volta com Pulp Fiction. Tempo de violência. Na tela de sucesso. Ah, pé de pato. Ele é muito engraçado. Acho que o Totem está vivo. Ah, o Totem veio do Ártico. Eu acho que ele vai ficar aqui para sempre. Você está certo, Klondack. O Totem está vivo. Bart, pare de ver a televisão um instante. O que é? Temos uma visita especial. Ele vai ficar aqui entre nós. Então vamos. Vamos. Olha, lembra quando eu te contei que o seu papai morreu na guerra? Pois bem, esse aqui é o Capitão Rumi. Ele esteve na guerra com o papai. Morto. Olha. Olha. Sabe, você pode até achar engraçado, mas pra mim, cabelo é que nem casamento. Você não pode deixar que o dia a dia tire o brilho, tire a beleza. Eu uso a linha Seda Ceramidas do Elida Rea Institute. Todo o cabelo é coberto por micro escamas unidas por ceramidas. No dia a dia, o cabelo perde ceramidas ficando esfratecido. Seda Ceramidas une novamente essas escamas. Resultado, 71% mais força dos seus cabelos. Cabelo é tudo. Cabelo é seda. Fique ligado. Sela de sucessos. Volta já. A CIDADE NO BRASIL O Ministério da Saúde adverte que fumar pode causar doenças do coração e derrame cerebral. O especial de março está acabando. Mas ainda tem muita oferta, vamos ver qual o preço. Pão de queijo, forno de Minas. Qual o preço, Bel? Nossa, R$ 1,69. Ração Dog Criador, qual é o preço? Apenas R$ 6,00. Mini System Aiba, qual é o preço? Incrível, R$ 3,99. Economia de verdade é aqui. E estas super ofertas valem até sábado. Não dá pra perder. O nosso dia tem 24 horas, igual ao dos homens. Mas a nossa transpiração é diferente. Rexana 5C foi criado para a mulher. Você já viu o homem se depilar? Sensivo não irrita a pele nem após a depilação. E a sua proteção é ultra seca. O dia inteiro. Novo Rexona 24 horas sensível. Especial para o corpo da mulher. Nosso departamento de jornalismo recebeu nesta última hora, às 22h50, a informação que o Tribunal de Justiça do Paraná suspendeu um artigo da lei que torna gratuitas as certidões de nascimento e óbito. Agora, naquele estado, só os carentes têm direito à certidão de graça. Às 23h, fomos informados que os mutuários do sistema financeiro da habitação, com cobertura do fundo de compensação de variações salariais, poderão quitar a dívida no primeiro semestre com 50% de desconto. Às 23h20, soubemos que o padre Osmar Valeriano, de Salvador, pediu oficialmente à CNBB a abertura do processo de beatificação de irmã Dulce, morta há seis anos. E às 23h30, recebemos estas imagens de Kansas City, nos Estados Unidos. Bombeiros tiveram que resgatar o cachorro Ed de um lago gelado, onde ele caiu, porque o gelo que cobria a água se rompeu. Mas tudo não passou de um tremendo susto. E Ed passa bem. Sérgio Everton, da redação do SBT. Notícias da última hora. Oferecimento aspirina. Dor de cabeça? Tome aspirina. Voltamos com Folk Fiction. Tempo de violência na tela de sucessos. A situação de Bonnie. O meu programa desta semana está do outro mundo, mas com o pé no chão. Quem está de frente comigo é o engenheiro eletrônico Rubens Faria Júnior. Um homem que não suporta sangue, mas fez centenas de operações e faz centenas de operações por si. É ele quem recebe o espírito do Dr. Fritz. É um fardo muito pesado esse? Não. Não é um fardo pesado. Qual é a sua palavra? Fé. De frente com Gabi. Domingo, depois de amanhã, após o Topa Tudo por Dinheiro. Anote agora o número do título sorteado nas Rodas da Fortuna para a Telecena de Natal e Verão. Um, cento e cinquenta e nove, cento e vinte e oito. Você que tem este número na sua Telecena de Natal ou Verão acaba de ganhar vinte mil reais nas Rodas da Fortuna. Este é o CD Top 18. Top 18. Top 18. CD Top 18. Só tem as melhores. CD Top 18. Dezoito sucessos pra você. CD Top 18. Contre já o seu. O Baú da Felicidade informa. Mantenha em dia as doze mensalidades do seu carnê. No próximo domingo, o baú vai sortear mais cinco casas pela chave da felicidade. Mais cinco casas de uma só vez. Uma delas pode ser sua. Fique ligado. Tela de sucessos. Volta já. Motorista. De acordo com o novo Código de Trânsito Brasileiro, utilizar-se do veículo em via pública para demonstrar e exibir manobra perigosa, ou então disputar corrida por espírito de competição da multa, apreensão da sua carteira de habilitação e retenção do veículo, além de somar sete pontos no seu quadro de infrações de trânsito. Seja prudente na direção. Este é um recado dos seus amigos do SBT. Este homem desopilou o fígado de três milhões de pessoas. Revolucionou o humor utilizando alegria e reverência em benefício do povo. E depois de trinta e cinco anos de carreira, ainda tenta provar que é um humorista sério. O que não deixa de ser uma grande piada. Teleari Toledo, novecentos trinta e dois quarenta e quatro. Ele está de volta com piadas inéditas. Ligue já e ria sem sair de casa. E você, já conhece aquela do... Na Serra Dourada FM, só toca sucesso. A criminalidade toma conta da cidade, a sociedade foi a culpa das autoridades. Mais tarde, saia a balar, quando o meu amor passar. Ferra Dourada FM, é bom ouvir. Vai começar a temporada noventa e oito da Fórmula Mundial. E o primeiro desafio é o Grande Prêmio de Miami. No circuito de Homestead, os motores vão roncar. Os pilotos brasileiros pisam fundo na briga pela vitória. Grande Prêmio de Miami, narração Celso Zé. Comentário Celso Miranda, convidado especial Emerson Fittipaldi. Domingo, dia 15 de março. Fórmula Mundial, só aqui no SBT. Oferecimento Sharp, eletrizante como a vida. Consul 300, pequena por fora, grande por dentro. Ford Ka, o carro do ano noventa e oito. E-Saco, um mundo de energia. E MIGBAG, suas necessidades bancárias atendidas com segurança e comodidade. Estamos de volta com VALFICTION. Tempo de violência na tela de sucessos. TV Serra Dourada, Goiânia. No sabadão, Gugu Liberato comanda a superparada de sucessos. Presenças de molejo, banana split, sensação. Miriam Martínez e uma entrevista exclusiva com Rick Martin. Sabadão. Amanhã, logo após a Praça é Nossa. A seguir, Jô Soares, 11 e meia. Tela de sucessos. Oferecimento, Itaú Seguros. Agente nova e você renova. Efeito de Peru defumado, Califórnia. Uma tentação permitida. Bem-vindique. Grandes sucessos remixados para toda a criançada. Bem-vindique. Zanas Rosas. Um lançamento Universal Music. Copa 98. Pintou o penta. Aqui, no SBT. Agora, diretamente do Estúdio 2. No CBT da Anhanguera. Mais uma atração do SBT. O SBT da Anhanguera. Mais uma atração do 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 SBT da Anhanguera. Boa noite, muito obrigado. Se voltar a chover, eu já estou prevenido. Não tem problema. Alex, me guarda, por favor, el... como se diz em espanhol? Paraguas. El paraguas, por favor. Estamos conversando mais um Jô Soares 11h30. E olha só, no aeroporto de Los Angeles, a fiscalização quis saber o conteúdo de duas caixas que um passageiro que vinha da Colômbia estava levando embaixo do braço. O passageiro mostrou as caixas, uma delas tinha um coelho. O fiscal quis saber o que tinha na outra caixa, ele falou, é, comida do coelho. Isso que eu mando ele abrir a caixa, tinha maconha. Isso é maconha? Como é que o senhor diz que isso é comida de coelho? A comida é do coelho, se ele quiser comer, come, se não quiser, não come. E numa rua de Portugal, um cão doberman dos mais ferozes, escapuliu das mãos do dono, saiu atrás de um transeunte, que apesar de não ser atleta, apavorado, subiu num poste. O dono do cachorro começou a gritar, calma, Antônio, calma, Antônio, calma. O homem lá de cima, mas eu não chamo Antônio, mas eu sei, é o cão que chama-se Antônio. Agora é... É, essa não foi lá das melhores, não foi. Em compensação, na Rússia, papel higiênico vira salário. É verdade, notícia verdadeira. Operários de uma fábrica de relógios na cidade de Pensa, a 500 quilômetros a sudoeste de Moscou, receberam cada um 150 rolos de papel higiênico como salário. Um deles tentou pagar o aluguel com 20 rolos, mas não conseguiu. O dono do apartamento ainda falou, faz o seguinte, me dá aí três rolos pelo condomínio e fica elas por elas, tudo bem. Teve outro que deu de presente para a noiva no dia do aniversário, um rolo, papel higiênico, com a dedicatória. Minha querida noivinha, um presente que eu tenho certeza que você vai usar. Bom, no programa de hoje, eu converso com um grupo de pagode que está fazendo o maior sucesso com a dança da vassoura, Grupo Molejo. Eu converso com o médico pediatra contemporâneo do Dr. Albert Sabin, que defende a tese de que a mortalidade infantil pode diminuir se houver um investimento maior na educação das mulheres, das mães. Vamos ver como é que é isso. Dr. Dirceu Belize. E está aqui também um jornalista, que está publicando um livro de histórias secretas do Brasil no tempo do regime militar, Hélio Contreira. Agora olho na tela, que eu volto depois dos comerciais. Beijo do gordo. Anote agora o número do título sorteado nas Rodas da Fortuna para a Telecena de Natal e Verão. Um, cento e cinquenta e nove, cento e vinte e oito. Você que tem este número na sua Telecena de Natal ou Verão, acaba de ganhar vinte mil reais nas Rodas da Fortuna. para te dar carinho, o tipo certo para te dar amor, Tenho vontade, tenho idade, tenho mundo, não sou vagabundo, te quero demais. Sou considerado, sempre ando bem transado, tipo cheio da grana. Assediado, perfumado, bem tratado, verdadeiro, bacana. Sou bom de bola, o animal da escola, minha média é dez, é papo dez. Faço de tudo, te ofereço, te estudo, e te quero demais. Vou te amar, bem-me-te, vou cuidar de você, como Superman. Vem com tudo, você também. Vou te amar, bem-me-te, vou cuidar de você, como Superman. Vem com tudo, você também. Já dou, já dou. Tô programado pra te dar carinho, o tipo certo pra te dar amor, Tenho vontade, tenho idade, tenho mundo, Não sou vagabundo, te quero demais. Tô programado pra te dar carinho, o tipo certo pra te dar amor, Tenho vontade, tenho idade, tenho mundo, Não sou vagabundo, te quero demais. Eu sou o cara que chegou pra resolver seu lado sentimental, legal. Eu tenho a cara necessária pra matar, pra fornecer.